Fala galera, trago a vocês aqui um vídeo desse game aqui que eu achei super interessante é o Pokémon Super Hurt Red, o criador é VercircDark, é um youtuber, ele tá sempre aí atualizando esse game aqui, tá? A próxima atualização dele, creio eu, que ele vai colocar os sprites de Ultrasan e Ultramon, ainda nem lançou o jogo, mas ele já tá atualizando o que eu achei mais interessante nesse game aqui, foi que o jogo leva todos os Pokémons que apareceram até a versão Sun e Moon, e até essas versões mais, vamos dizer assim esses Pokémons mais diversificados que tem na versão Sun e Moon eu não sei como é que se chama, mas tem as versões alternativas desses Pokémons como Pikachu, que ele vira tipo fada e tal, tem nesse game aqui, é muito interessante esse jogo, devido a grande quantidade de Pokémons que ele colocou, afinal de contas ele colocou todos os existentes até hoje, ele não tinha como fazer eventos, ou seja, não tinha como ele colocar pra você lutar diretamente com o Pokémon e tá capturando ele no final do game, por exemplo, após você zerar a liga. Então ele colocou o jogo como randomizado, ou seja, no matinho pode aparecer Pokémons lendários, pode aparecer Pokémons comuns, pode aparecer Pokémons shiny, pode aparecer vários tipos de Pokémons, menos Mega Pokémons. Existem Mega Evoluções, existem todas as Mega Evoluções nesse jogo, mas no mato só existe esses tipos de Pokémons, entendeu? Essa versão aqui eu achei bem interessante, porque existe uma diferença. Você pode estar vendo aqui que tem o mato, que tem uma coloração escura e um pouco mais abaixo tem um mato com uma coloração mais esbranquiçada. Na coloração mais escura, os Pokémons são sempre normais, na coloração esbranquiçada você tem chance de pegar Shines. E o jogo tá muito bem feito, ele deixou uma lista de códigos, de cheats, pra você tá utilizando, pra tá capturando os diversos Pokémons que ele colocou em Sprite no game, ok? Eu vou tá deixando essa lista na descrição do vídeo e aqui eu posso ver aqui nos meus Pokémons que eu tenho, aqui ó, que eu tenho Delphox, Reninja e Veltal, Gogolt, Lucario e Amagerna. Esse Pokémon aqui foi um Pokémon que eu achei muito interessante, que ele adicionou. Ele é um Pokémon da versão Sun Moon, tá? Ele é tipo fada. E tem vários aqui, eu achei muito interessante. E como eu disse, tem todos os Pokémons. É... Então, é uma simples gameplay mesmo, só pra tá passando pra vocês. Esse... Esse canal, eu tô sempre atualizando aí esse game aqui, então ele tá super completo, não tem bugs, vocês podem jogar à vontade que não vai ter nenhum tipo de bug. Bom, como eu tô numa caverna, os Pokémons costumam ser do tipo rocha, então eu vou ir com o Greninja. Tem a versão Greninja Ash aqui pra vocês, tá? E o jogo tá muito bem feito. Pegamos aqui uma Pedra do Fogo e ele tá colocando várias coisas interessantes no jogo. Vale a pena vocês estarem dando uma olhadinha no canal dele, tá ok? Eu tô deixando o canal dele na descrição também. E é isso aí, galera. É... Ele colocou várias texturas novas no jogo, tá? Sensacional. É a melhor hack de Pokémon feito até agora, na minha opinião, assim, com relação ao contexto. É a melhor hack de Pokémon. Apesar de não ter uma história definida, como algumas hacks tem, como Light Platinum, ele é uma hack completa. pra você que quer zerar uma hack, um jogo de Pokémon. É... Que, vamos dizer assim, não saia da história original e, ao mesmo tempo, seja completo que você consiga jogar com todos os Pokémons. Esse aqui é um jogo perfeito pra você. Eu acho que vale muito a pena vocês estarem jogando aí um pouco. E, galera, esse vídeo vai ficar um pouco sem intro e com uma edição um pouco mais... Vamos dizer assim... É... É Mewtwo que apareceu ali? Eu acho que não, né? Pô, Mewtwo, cara. O cara vai usar o Mewtwo. Então, é... Se você for achar que eu tô trapaceando, tô utilizando Invelta ou Magerna, isso é muito relativo, porque tem muito treinador aqui utilizando Mewtwo e Pokémons lendários da própria versão Soimon aqui, direto. Então, não acho que eu tô trapaceando, porque isso não é verdade, entendeu? Ele também tá acrescentando ataques novos. É... É... Ataques realmente inovadores aí, que não existiam na versão original do game. Ele tá sempre mexendo no script. É um cara que sabe realmente fazer uma hack run. Vale muito a pena, hein? Tá acompanhando o trabalho dele. Aqui, ó. Dentro da caverna a gente encontra o Blastoide, tá bom? Né? É... Pra quem não sabe, o emulador que eu tô utilizando é o MyBoy. Que é esse emulador aqui pra Game Boy Advanced. Versão Android. É muito bonzinho. Eu acho que vale a pena aí quem curtir. É... Eu não vou tá deixando o download da... Da... Da hack pra vocês, porque, afinal de contas... É... O jogo não me pertence. Eu também não pedi a ele... Autorização pra poder postar o jogo. Então, eu acho que isso aí seria uma... Inconveniente. Então, eu vou tá deixando o canal dele. E lá vocês mesmos podem tá encontrando o jogo. E eu só... A lista de cheats. Eu vou tá disponibilizando. Porque ele havia disponibilizado. Só que eu não sei onde tá o vídeo. Eu acho que ele excluiu. Então, eu vou tá deixando aí... No meu canal. Pra que vocês possam tá baixando à vontade. Funfe. Eu vou jogar só um pouquinho mesmo pra vocês aí estarem vendo. Eu acho que vale muito a pena vocês estarem baixando esse jogo aí. Que realmente é um jogo muito bom. É... É um jogo aí totalmente atualizado e... Nossa, vocês me perdoem aí que eu tô com... Assim... Eu tô com... Acho que... Crise alérgica, né? Que dizem. E... Tá muito incômodo. Então, eu tô corizando e tal. Então, minha voz tá até um pouco diferenciada. Então... Me desculpem aí. Bom... Aqui vai ter um item. Nossa, quando eu ia pegar o item. Tá bom. É... Nossa, então vocês veem que o jogo tá tão randomizado que tem um Tentacrow. Aqui dentro, cara. Não tem como isso. Tá ligado? É que o jogo tá randomizado. Ou seja, pode aparecer qualquer Pokémon. Pode aparecer aqui pra mim enfrentado nada um Dialga, por exemplo. Ele tá completamente randomizado. Menos os Pokémons dos treinadores. É isso aí, não. Agora, esses assim que você encontra... Andando nas cavernas ou nos mates. São bem aleatórios. O cara botou o Spion Shine. Achou. Vamos usar ataque rápido. É isso aí, galera. Espero aí que vocês tenham curtido aí o vídeo. Tá ok? Lembrando que... Eu não vou colocar intro nesse vídeo. Porque eu tô fazendo isso pelo celular, né, cara. Então, fazer intro... Eu teria que passar PC e tal. E me dá muito trabalho. Eu vou jogar direto no YouTube. Pelo Android mesmo. Ficar mais fácil. Então, por esse motivo... É... Não terá... Aí o caso, né... É... Snover... Vamos colocar aqui... O Del Fox... Não terá aí... É... Intro... Ok? Mas é isso aí. Eu espero que todos tenham curtido. Então, o ataque desse Del Fox... Eu acho muito foda. Porra, filha da puta. Vai me tirar dano. Aí, me tirou dano. Me tirou dano não, né? Me tirou... Me tirou HP. Esse daqui é o Nitro Carga. Eu não lembro desse ataque, sinceramente, nas versões normais. Bom, eu sei o que aqui tem. Eu já peguei dois lendários. O Suicune. E não lembro o outro. Mas eu sei que eu peguei o outro também. Ok, feito isso aí. Agora é só a gente seguir em frente. Era bom estar utilizando o Repel aqui. Mas, tá bom. É legal que, assim... É... É muito relativo. Porque... No começo, vocês vão conseguir capturar uma boa leva de Pokémon, assim... Por esse meio. Só que... Chega uma hora que vocês não vão conseguir encontrar... Determinados Pokémons. Porque... Devia estar no Random, né? Vai ficar meio difícil. Então é bom usar o Cheat só pra completar... Só pra deixar esse jogo completo. Que vazar esse cara, hein? Pegou logo eu. Vamos usar o Hidropulso. Pode ser. Então é isso aí, galera. Espero que todos tenham curtido. Vou salvar aqui o jogo. Vencer só esse cara aqui. Tô salvando. Vamos ver aqui esse ataque. Pra quem se perguntar se eu vou fazer série ou não, vou fazer série. Tá ok. Acho um pouco desnecessário estar fazendo série desse jogo. Até porque eu não tenho condição de ficar cumprindo... Meu tank tipo normal. Deixa eu botar aqui... Eu acho que o Lucario já tem ataque do tipo lutador. E ele deixou agora o novo patch. Né? Que deixa você escolher se você quer... É... Que os Pokémons que tem Mega Evolução... Não fiquei com a Mega Evolução internamente. Ou se você quer que os Pokémons... Porra, que mentira, cara. Como assim, velho? Você é tipo normal, cara. Você era pra ter tomado no Hit Kill. Tá valendo. Você era pra ter levado no Hit Kill, mas não levou. Coisa bonita. Coisa bonita. Vamos então, tipo... Vamos mexer na tua cabeça. Isso agora não vai. Então. Aí, ele colocou patch pra você escolher. Se você queria que o seu Pokémon... Né? É... Tenha uma Mega Evolução. Ou se você prefer... É... 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 Como eu posso estar dizendo. Mega Evoluísse só durante a batalha. Eu prefiro o infinito. Então, eu seleciono o patch do infinito. Esse jogo aqui já tá com o pé pateado pra infinito. Mas você podia escolher, entendeu? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizando por aqui. Eu tô só vencendo só essa batalha aqui. 32 já. Então é isso aí, galera. Fique com Deus. Abração a todos. Eu vou salvar aqui. Valeu, falou. Eu tô finalizando por aqui. Valeu, falou. Tchau. Tchau.